Você conhece a melhor consultoria de apostas do Brasil? Siga a guia das apostas e veja que com responsabilidade é possível ser muito lucrativo nas apostas esportivas. Vamos lá, galera. Chega a nossa vez aqui no Extra Campo, o canal que apuração, informação e credibilidade. Hoje o elenco do Bahia continua a preparação para esse jogo de sexta-feira contra o Corinthians. Os atletas se apresentaram na manhã desta terça-feira no CT Valisto de Macedo e reforçaram o trabalho físico, técnico e tático para essa partida contra o Corinthians. A gente lembra que o Bahia está no Z4 do Campeonato Brasileiro com 38 pontos e tem a necessidade de pontuar, de reagir na tabela do Brasileirão para evitar esse rebaixamento. A gente lembra que o Bahia não vai contar com o zagueiro David Duarte e com o atacante Everaldo. Os dois estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o lateral esquerdo Cândido volta após cumprir suspensão. Hoje quem falou com a imprensa foi o lateral direito Gilberto. Ele que é um dos mais experientes dessa equipe e destacou esse momento que a equipe vive, essa responsabilidade de tirar o Bahia da zona e também falou sobre o fato da equipe levar esses gols nos momentos finais, coisa que tem prejudicado muito o Bahia nesse Campeonato Brasileiro. Vamos ver a entrevista coletiva completa do jogador Tricolor. Confere aí, mas antes eu peço a você que se inscreva no nosso canal, compartilhe com os amigos, ative o sininho. Vamos juntos fazer extracampo cada vez mais forte. Entrevista coletiva com o lateral Gilberto. Pergunta de Ulisses Gama. Gilberto, o Bahia sofreu muitos gols nos minutos finais do Brasileirão. Além da conversa entre vocês, qual é a estratégia possível para evitar que isso aconteça nos minutos finais das próximas partidas? Temos conversado bastante sobre isso, principalmente nos últimos jogos. Vimos vídeos, principalmente agora na parada da data FIFA. Treinamos bastante bola parada. Sabemos que a gente errou muito nisso. Então é ter mais atenção, ter mais foco durante todo o jogo para buscar não acontecer mais isso. e a gente está vivo na luta aí. Pergunta de Jair Sobarauno e Marinho Júnior. O Bahia inicia a semana na zona do rebaixamento. Como fazer para mudar esse quadro nos próximos quatro jogos? É viável a permanência na Série A? Com certeza. A gente tem buscado sempre isso. Desde o dia que eu cheguei aqui. Não vim para cá para brigar pelo rebaixamento, mas eu sei que o momento é difícil. Então a gente tem que ter atenção. A gente sabe que é totalmente possível. Depende da gente fazer bons jogos, principalmente começando na sexta-feira. A gente precisa fazer um grande jogo e buscar esse triunfo na casa do Corinthians. A pergunta é de Marcelo Ramos. Gilberto, o Bahia não fez sua parte dentro de casa e voltou para o Z4 com um jogo a mais que o Cruzeiro. Qual o sentimento dos jogadores de estarem fazendo o campeonato tão abaixo do esperado e com o Bahia próximo do rebaixamento? É um sentimento muito ruim. A gente tem se preparado muito, tem buscado se concentrar, mas às vezes o resultado não acontece. Isso tem nos incomodado. Com certeza todos se afetam com isso, mas a gente tem que ter cabeça forte. A gente tem que buscar ter o mental o mais preparado possível antes do jogo para que a gente possa desempenhar um bom papel dentro de campo. Pergunta de João Grassi e Manuel Messias. Com o Bahia numa situação delicada na tabela, qual a importância de jogadores experientes como você para passar tranquilidade aos atletas mais jovens e que nunca passaram por um momento de lutar contra o Z4? O fantasma do rebaixamento assusta? A gente conversa bastante, principalmente jogadores mais experientes. Já tivemos essa experiência, eu já tive, em 2019. Praticamente a mesma situação, 38 pontos, faltando 4 jogos. Conseguimos reverter. Tem que ter cabeça no lugar, tem que ter o psicológico forte, um puxar o outro. Palavras positivas nesse momento podem incentivar aqueles que estão mais para baixo. A gente sabe que faltam só 4 jogos para acabar o campeonato, então esses 4 jogos têm que ser os jogos da nossa vida. Pergunta de Dida Negrão e o João Luiz. Segundo a Universidade de Minas, o Bahia tem 64% de chances de ser rebaixado. Como evitar o rebaixamento com índices defensivos tão baixos? O torcedor pode confiar em vocês? Como eu disse antes, só depende de nós. A gente não tem que se apegar a dados. A gente sabe que no futebol equivale aquilo que é feito dentro de campo. Sabemos tudo o que a gente errou no passado, mas a gente não pode se apegar nisso, a gente tem que corrigir os erros e olhar para frente. O próximo jogo é um jogo muito importante e a gente vai buscar fazer a volta por cima. As últimas duas perguntas, uma delas é de Flávio Gomes e Júnior Souza. Nas últimas coletivas, o Rogério falou sobre a questão emocional de alguns atletas dentro do Brasileirão, sobre ter força psicológica. Faltando 4 jogos para o término da competição e o Bahia no Z4. Qual é a sua percepção sobre o estado emocional do grupo? A gente sabe que não é só no futebol, é no mundo em todo. A questão psicológica tem afetado muitos jovens e a gente sabe que o nosso grupo tem muitos jovens e a gente mais experiente tem que ajudá-los. Não só nisso, também tem a questão do trabalho da psicóloga que ajuda bastante também. Mas a gente sabe que no futebol a gente não tem muito tempo. Temos que virar os resultados negativos para baixo e pensar nos resultados positivos. A última pergunta é de Reginaldo Lima. Gilberto, restam 4 jogos para o término do Brasileirão e não tem tempo para a lamentação. É se doar 110% em campo para levar o time da degola. Vocês também, jogadores, estão com esse sentimento? Com certeza. Acho que essa é a fala. Se doar 110%, mais que isso até, sair do campo esgotado, mas com os três pontos. É só isso que a gente pensa, só nisso que a gente trabalha e é assim que a gente vai conseguir buscar alguma coisa. Tá aí, galera. A palavra do Gilberto. Falando sobre a importância dessa partida, o Bahia vai ter mais dois treinamentos até enfrentar o Corinthians fora de casa. Na quarta e na quinta-feira, o técnico OJCN vai ter dias decisivos para escalar essa equipe que precisa de resultados diferentes nessa tabela do Campeonato Brasileiro. Bahia tem mais de 60% de chances de rebaixamento de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. Bom, galera, outro assunto que tem circulado aí nas redes tricolores nesta terça-feira foram as palavras do ex-técnico do Bahia, Renato Paiva, que pediu para sair do clube em setembro. Ele falou sobre as expectativas irrealistas do torcedor do Bahia. Segundo ele, houve cobrança de alguns torcedores para ganhar o Campeonato Brasileiro, por exemplo, e ele citou que o clima acabou pesando para que ele pedisse para sair. Ele não queria, segundo ele, ele não queria passar esse clima para os seus jogadores. Por outro lado, ele citou a confiança do Grupo City em seu trabalho, mesmo em meio aos resultados ruins. Segundo ele, não houve em nenhum momento ameaça de sua demissão. Ele que fez uma campanha muito ruim no Campeonato Brasileiro, deixou a torcida do Bahia muito irritada, teve muitos erros ao longo de sua passagem. Mesmo assim, ele acredita que no momento da sua saída, o Bahia estava em processo de evolução. o fato é que ele deixou o Bahia e depois veio o técnico Rogério Senne. E aí, galera, o que vocês acham dessas palavras do Paiva? O que falar sobre esse treinador que passou pelo clube ao longo dos últimos meses? E sobre a preparação do Bahia? Está confiante? Gostou das palavras do Gilberto? Deixem o seu comentário, a sua opinião, façam parte do debate aqui no Extracampo. Aquele abraço, galera, e até o próximo vídeo.